Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta a Star Sector, a nossa campanha aqui tá bem interessante, né? Se você tá curtindo ela, cara, desce aí, deixa aquele like na confiança aí, se você caiu aqui de paraquedas, assiste o vídeo aí, se você gostar, aí você desce, deixa aquele like, tá certo, galera? Eu quero fazer algumas coisas, eu andei muito tempo aqui na galáxia, achei algumas naves, eu quero mostrar pra vocês, vem comigo, olha só. Galera, vamos lá, deixa eu clicar aqui pra vocês e mostrar quais naves que eu achei, né? Primeiramente, eu estava atrás de alguma nave capital pra conseguir aqui aumentar o poder de fogo da nossa frota, mas infelizmente não consegui, galera, não consegui achar uma nave capital decente ali que a gente conseguisse comprar, que eu conseguisse pilotar, realmente não consegui, tá? Mas, contudo, achei algumas outras coisas. Quais coisas foram essas, pessoal? Eu achei, primeiramente, uma Eagle por 96 mil e eu quero aproveitar ela. A Eagle é uma nave bem grande, ela é uma nave rápida até, ela é um cruzador, né? Um cruzador normal, nem light, nem heavy. Ela não costuma aguentar naves muito armaduradas, mas com certeza eu vou fazer ela aqui pra lidar com naves menores. Então, naves menores do que um cruzador não vão ser mais problemas com essa Eagle aqui no nosso time, tá? E as naves mais pesadas, querendo ou não, a nave que eu estou pilotando, ela já consegue lidar. Então, ok, vou comprar essa Eagle aqui. A outra coisa que eu estava pensando em fazer é comprar essa Atlas aqui. Ela está com um demod ali justamente no Storage, mas dado o nosso trait ali, né? Nosso, a nossa skill, esqueci como que se chama aqui no jogo, pra ser muito sincero. Mas, dado a nossa skill ali, nós temos chance de remover esse demod aqui, né? Então, por isso que eu quero justamente pegar essa nave aqui pra gente. Vai aumentar muito a nossa capacidade aqui, tá certo, galera? Então, isso é o primeiro ponto. Vamos lá, uma coisa que eu queria fazer, deixa eu já dar um reparo aqui pra mostrar outra coisa pra vocês. Nós estamos gastando 1.7 de coisa por dia, né? De supply por dia. Então, é sempre bom ficar de olho nisso aí. A outra coisa que eu quero fazer, que foram recomendações de vocês, eu confesso que eu não sabia disso, tá, galera? Eu vou comprar essas duas Salvage Rig aqui, tá? A Salvage Rig, ela tem aquele Salvage Gintry lá como Room Mod, que é um Room Mod especial dela, que me ajuda a fazer Salvage, galera. Então, isso aqui vai aumentar muito a nossa capacidade de Salvage, por isso que eu vou pegar elas aqui também, tá? Então, nossa frota já ficou bem maior aqui nesse momento, né? Essa aí que eu vou trazer pra cá, porque é uma nave que a gente vai usar quase que o tempo todo. Você, eu trago pra cá, você, eu trago pra cá, você pra cá. Essa nave aqui que a gente tava usando, um Drumzinho menor aqui, né? Eu vou vender essa nave, não quero permanecer com ela, não acho que faz sentido. Por enquanto é isso. Poderia vender você também, eu acho que não faz sentido a gente... Ah, não, você é o Wox, perdão, galera. Por um segundo eu confundi o Wox com o Monitor, tá bom, ok. E agora vamos fazer um refit nesses caras aqui, tá? Primeiro, você, eu vou pegar as Small Energy aqui com o Tactical Laser. É a primeira coisa que eu quero fazer. Já eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai montar isso direitinho. Aqui eu vou colocar os Heavy Auto Cannon, tá? Heavy Auto Cannon é muito bom, porque ele tem 800 de distância pra acertar. E aqui eu vou colocar um Hyper Velocity, que é de 1000, tá? Isso aqui vai ficar bem pesado, mas tá tudo bem. Por enquanto, de Medium Energy aqui eu não vou colocar nada. Eu preciso ir em algum lugar, achar uma coisa melhor. Na verdade, eu vou colocar essa Facelence aqui por enquanto e tá ótimo. Aqui, galera, eu quero um Annihilator. Porque eu só tenho um, né? Ah, pior que eu só tenho um Annihilator. Mas por enquanto vai um Annihilator aqui. Aqui eventualmente vai outro Annihilator. E aqui eu vou colocar esses LRPD pra lidar com coisas que venham nas costas, tá? Isso aqui é como se fosse um antiaéreo, tá? Legal. Então, fiquei sem os dois Mediums aqui, isso tá ok. De mods, galera, nós vamos colocar Advanced Optics. E nós vamos colocar aqui também Dedicated Target Core. Que eu acho que no caso dela é a melhor pra gente pegar, né? Ou Integrated Target Unit é melhor. Ah, não. Integrated é melhor, galera. Integrated Target Unit é melhor do que o Dedicated Target Core. 35% versus 40%. É, definitivamente isso aqui é melhor. Ok. Ok. Então, vamos manter esses caras aí. Depois eu termino de refitar ela, né? Tá ótimo. Vou colocar a ventilação aqui no máximo de preferência. Ok. Esses caras, eu quero duas coisas. Efficiency Overhaul e... Cadê? E serving equipment. Porque eles são naves completamente civis aqui, né? Que são chamadas dentro do jogo. E você é a mesma coisa. Nós vamos aqui com... Cadê? Serving equipment e efficiency overhaul. Pra vocês não gastarem tanta coisa assim, né? Você já tá com efficiency overhaul, você falta. Então, vamos colocar efficiency overhaul pra você. Mais expanded cargo holds. Perfeito. Legal. Coloca capacitores aqui, ventilação. Tá ótimo. Perfeito. E nós temos nossas naves aí, né, galera? E eu sei... Que as armas que eu quero colocar aqui, eu tenho ali elas do outro lado, tá, galera? Então, a gente já vai chegar ali do outro lado pra pegar essas armas, tá? Elas estão justamente aqui, eu acho. Ou era no planetinha menor. Confesso que eu não me lembro. Ela quer me escanear. Deixa de escanear aí. Não achou nada. É nóis. Vou aumentar um pouquinho a velocidade aqui pra gente chegar do outro lado rápido, galera. Vamos lá do outro lado, porque eu quero fazer missões o mais rápido possível aqui também, né? Chegar aqui do outro lado. Chegamos. Vamos vir aqui. Exato. Eu quero esses Gravitation Beans aqui. Exatamente esses caras que eu queria. Vamos lá. Vamos pro refit aqui. Você... Vamos colocar aqui justamente o Gravitation Beam. Gravitation Beam, pronto. Essa arma aqui, essa nave aqui, ela tá uma nave super interessante pra gente, galera. Ah, seria legal se eu tivesse outro Annihilator aqui. Tem? Aparentemente não tem. Tá, pra que eu não esqueça de colocar nada, vamos colocar isso aqui mesmo. E boa, tá? E boa. Tá tranquilo. Mas só pra vocês verem, vamos fazer uma run de demonstração aqui contra uma nave menor. Uma Falcon, por exemplo. Vou colocar aqui. Vou colocar ela pra aniquilar essa nave. Olha só. A gente estoura muito rápido o Shield, tá vendo? Então, naves menores não vão conseguir se aproximar, tá? Essa é a intenção. E se ela se aproximar, ela vai ser destruída principalmente por causa da nossa Phase Lance aqui, tá? Então, a gente tira a armadura com essas coisas da frente, mais os Gravitation Beam e acaba desativando a nave com uma Phase Lance. Essa era a ideia dessa composição aqui. A nave aqui nem vai tentar se aproximar mais, né? Eu acho. Eu acho que ela nem vai... É, se aproximou. Cara, se ela se aproximar, ela vai ser desativada. Se ela for desativada, daí a coisa fica feia. Mas é isso, tá? A ideia é principalmente essa aqui. Agora, além disso, pessoal, o que que acontece? Se for uma nave maior... Vamos pegar uma nave de Rocket aqui, por exemplo. Aí, a tendência é que a nossa nave, tá? Uma nave armadurada de Rocket, a nossa nave não aguente, tá? A tendência é que a nossa nave não aguente. Ela tá desativando. Se aguentar, vai me surpreender. A tendência é não aguentar aqui, tá? Ok? É, exato. Aí, ela não aguenta. Então, a gente ainda tem problemas com naves muito armaduradas. Principalmente naves de torpedos, tá? Agora, se fosse uma nave armadurada... Que não trabalha com tantos torpedos... Aí, eu acho que a nossa nave, ela tem uma chance, tá? Aí, a nossa nave, ela tem uma chance. Por exemplo, essa nave aqui, ela é uma nave de suporte. Ela trabalha com mais distância. Olha só. Aí, ela não consegue se aproximar, tá certo? Então, isso aqui é interessante pra gente. E conforme se prolonga aqui, eu acho que fica pior pra essa outra nave. Ou seja, nesse momento, estamos destruindo naves encouraçadas, né? Mais armaduradas. Desde que... Ah... Com alguns downsides aí, né? Ok. Ah, deixa eu ver uma coisa aqui, galera, que seria interessante. E se a gente acha um capitão aqui? É, não tem. Acho que tem um planeta aqui próximo. É você, né? É você. Vamos voltar aqui. Vamos ver se a gente acha um capitão aqui. Opa, sem querer. Ahm... Você é um oficial. Você é um oficial. Deixa ver o que que ele tem. Ele tem Helmhenship que dá manobrabilidade top speed. Mas você é agressivo. Hum... Eu não queria um cara agressivo pra essa nave. Eu não queria um cara agressivo pra essa nave. Sorry. Não. Então, não dá pra contratar você. A gente vai tentar achar outro cara, tá? Eu vou vir aqui em Aslan. Justamente aqui nesse lugar. Pra comprar um pouco mais de supply. Pra que a gente possa viajar, galera. Vamos lá. Pessoal, é o seguinte. Eu vou viajar daqui até aqui agora. Bem no centro. Aqui, aparentemente, nós temos uma nave perdida. É, exato. E eu quero vir buscar essa nave aqui, hein? Tem que tomar bastante cuidado. Porque quanto mais afastado, mais tem espaço ali pros Remnants e tudo mais. Então, a gente pode ter problemas aí. Ou piratas mais fortes. E depois eu vou subir aqui e pegar esse planeta aqui. Só essas duas coisas já vai me dar 140k. Já vai ter valido a pena ter ido lá buscar, tá? Então, é isso aqui que eu vou fazer agora. Let's vamos. Oh, não. O cara quer me escanear. Reclama e aceita. Que é a vida. Let's vamos, galera. Ok. Estamos chegando aqui, pessoal. Vamos descer aqui. Com bastante cuidado com piratas e tudo mais. Mas de cara que... É, já tem... É, isso aqui é pirata. Isso aqui é pirata, com certeza. Inclusive, ele já tá vindo pra cima de mim. Deixa eu ativar o Emergency Burn aqui também pra ele não me pegar. Perfeito. Ativo com sucesso. Quase fui pego. Ok. Vamos agora tentar achar o que a gente veio procurar, né? O que a gente tem aqui? Aparentemente, tem uma briga bem grande aqui de piratas. Briga de passagem. Vamos sair daqui antes que sobe pra gente. É. Aparentemente, piratas aqui pra todo quanto é lado, galera. Mas tem uns Orbital aqui. Vamos fazer nossas operações. Opa. Bem interessante. Algumas Class aqui. Perfeito. Pega tudo isso aí. Tá ótimo. Vamos fazer Salvage. Lembrando que agora o nosso Salvage é muito mais eficiente. Tá vendo? Vamos ver aqui. Salvage de Skill. Fleet Salvage Capability. Aqui, ó. Mais 49% por causa do tamanho da frota, né? Acho que vem disso. 25% de bônus pra quantidade de combustível que a gente vai recuperar. Então, nosso Salvage aí. Nossa capacidade Salvage aumentou, né? Maravilhoso. Vou pegar esse Orbital aqui também. Ok. Ah, não. Eu não quero nenhuma dessas naves aí nesse momento. Ó. Achei mais coisas aqui. Mais um Gamma Core. Bem interessante. Vamos pegar tudo aí. Perfeito. Vamos fazer Salvage. Já pegamos mais coisas aqui. Perfeito, né? Muito interessante, pessoal. Salvo engano, a nossa missão, ela é analisar uma parada que tá... Ah, não. Tá a alguma distância... Tá a alguma distância do centro, tá? Então, na verdade, vai ser um pouco mais complicado de pegar do que eu imaginava. Vamos pegar primeiramente essa nave aqui. Não quero recuperar. Pegar só as tranqueiras dela. Tá ótimo. Vamos fazer Salvage já nesse planeta aqui. Tá ótimo. Aqui embaixo tem alguma coisa. Tem um Gate aqui. Geralmente esses Gates tem bastante coisa ao redor. Inclusive tem um Prometeus aqui. Tem uma Mool. Tem uma Kite. Uma Sander. Ah, que pena. Não tem nenhuma nave decente, não. Como Prometeus. Dá pra pegar? Não dá. Iris, Moriris. Vamos pegar essas coisas aqui. Salvage tá ótimo. Vamos nessa Gemini Combat Frighter aqui. Também não dá pra pegar. Tá tranquilo. Na Mool. Também não dá pra pegar sem gastar Story Point, pelo menos. Então, não. Mesma coisa. Essa aqui é uma nave pequena. Eu não gostaria mesmo de pegar ela. Tá ok. Essa aqui é uma Sander que eu poderia recuperar. Inclusive ela tá sem Demod. Não. Ela tá com um monte de Demod. Vale a pena pegar uma Sander? Cara, ela tá... Ela tá decente até. Tá. Eu vou... Eu vou recuperar essa Sander por enquanto. Tá ok. Tá ok. Ok, pessoal. Aqui eu achei um monte de nave. Tá vendo? Inclusive tem uma Atlas. Outra Atlas aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue pegar ela. Seria insano, né? Tá. Eu teria que gastar pontos. Vale a pena gastar pontos pra pegar uma Atlas. Eis a questão. Talvez valha. Talvez valha. O que ela tem de Demod? Nada. Nada. Tá. Não. Não tendo nada de Demod. Daí... Daí fica difícil resistir, pessoal. Aí tem uma Kite. Que não nos interessa. Acho que tá ok. Tem... Uma Shepard Drone aqui. Também não nos interessa. Ok. Aqui tem a Dary Light. Que a gente tava atrás. Vamos pegar ela. Pegamos os 70 mil. Tem uma Kite aqui que não nos interessa. Thank you. Perfeito. Aqui em cima tem... Uma Gemini Class Fighter. Também não nos interessa. Vamos pegar só as tranqueiras que ela tá dando aqui. Aqui embaixo tem uma outra Dary Light. Pega o pod. Achamos alguns Marines. Ok. Perfeito. Aqui embaixo... Wow! Aqui tem uma Dominator, galera. A Dominator nos interessa, hein? A Dominator nos interessa. Deixa eu ver o que ela tem de Demod. Ok. Tá. Essa Dominator nos interessa. É um ponto ruim pra pegar, mas... Mas vamos pegar, galera. Vai valer a pena. Tá. Só que aqui eu vou ter que arrastar ela porque eu não tenho Crew o suficiente. Vamos arrastar ela porque nós não temos Crew, pessoal. Tá. Pra... Pra popular ela e fazer ela funcionar direito. Vamos nessa Wayfire aqui. Perfeito. Temos uma Dominator que nós achamos de graça. Isso vale mais ou menos 150k. Tá. Então, maravilhoso. Aqui eu tenho uma Enforce Class Destroyer. Eu não me lembro qual que é essa. Ah, não. Tudo bem. Não quero essa nave, não. Não gosto muito dela. E aqui tem uma Wolf. Se fosse de graça, eu até pegaria. Eu gosto bastante da Wolf. Mas por enquanto é isso. Ok. Então, feito isso, galera. Tem ainda um planeta aqui pra gente fazer Survey. Eu vou fazer Survey nesse planeta e vou pra minha próxima missão. Eu acho que eu tenho tempo, pelo menos. Deixa eu até olhar aqui, galera. Quanto tempo até isso aqui expirar? 62 dias. Não. Eu tenho tempo, sim. Vamos lá, então. Fiz Survey aqui no planeta. Achei essas ruínas aqui. Vamos ver se a gente consegue achar. Opa. Ó. Achei um Administrator. Mais um Administrator, né? Opa. Uma Nano Forge também. Tá bom. Ok. Já valeu a pena. Aqui a colônia seria terrível, né? A gente sabe. Mas aqui embaixo tem alguns debris. Vamos pegar esses debris. Achei alguns... Algum... Ah. Trenheira inútil aqui, pessoal. Beleza. Ok. Então, esse lugar aqui tá completamente explorado. Vamos pra próxima missão. Você está aqui em Delta Cinema, né? Exato. Vamos pra lá diretamente. Let's vamos, galera. Chegamos aqui em Delta Cinema. O planeta que a gente tem que explorar tá ali embaixo. Vamos explorar esse aqui primeiro. A gente já tá aqui mesmo. Calma. Calma. Você consegue. Obrigado. O Survey aqui. Achamos uma ruína. O que que tem nela? Ok. Tem um Betacore. Que já é decente. A gente já tem que tomar cuidado pra não perder esse Betacore aí de bobaeira. Ok. Esse é o primeiro ponto. Deixa eu fazer um... Lançar um sensor aqui. Mas nada que o meu sensor capte. E aqui é o planeta que a gente queria dar uma olhada. Ganhamos a grana por isso, né? Perfeito. Ok. Salve engano. Tinha mais uma missão de exploração aqui pra cima. Não tinha? É. Mas eu já não consigo pegar. Porque eu tô longe, né? Ok. Então agora nós temos algumas opções, pessoal. Nós podemos voltar justamente pra repor suprimentos e tudo mais. Apesar de nós estarmos bem de suprimento, né? Sim. Estamos gastando ali 3.1 por dia. Principalmente porque a nossa Atlas, ela... Ela tá consumindo bastante, né? Tem um pouquinho de reparo. Na verdade é 1.96. Tá bom. É por causa do reparo, então. Então menos mal, pessoal. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou pelo menos explorar esse sistema todo aqui, tá? Bem aqui tem um monte de piratas ao redor. Então isso aqui é um lugar bem perigoso. Mas eu vou dar uma explorada nesse sistema todo aqui. Pra depois voltar. Dessa forma vai ter valido a pena. Ter vindo aqui, tá? Quem sabe a gente não acha mais uma nave capital aí ainda. Let's go, galera. Pessoal, achei um probe aqui. A gente vai ter que lutar com ele. E inclusive eu vou mostrar aqui como que funciona agora as nossas naves, tá? Isso aqui já é o suficiente. Isso aqui já é mais que o suficiente. Eu quero mostrar pra vocês como que funciona, ok? Vamos ver se eu consigo... Tá. Vou colocar a velocidade 2 aqui. Por algum motivo, eu estou tancando tudo aqui. Oh, crap. Não deu tempo nem de... De... De tirar... O escudo. Esse avanço dela aí foi... Agora essa navezinha aqui, ó. Ela é uma nave que é... Realmente presa fácil pra... Pra Igor. Ok. Pronto. Destruímos isso aí. Pegamos mais um Gamma Core. Tá ok. Valeu a pena já. E... O que mais que a gente achou? Vamos fazer salvage aqui. Nada demais. Algumas coisinhas. Só fazer outro salvage. Nada demais também. Algumas coisinhas. Perfeito. Ok. Vamos continuar aqui explorando os planetas. Ok, galera. Achei um monte de naves aqui. Algumas que eu não conheço. Eu confesso por nome. Tá? Vamos colocar essa Apex aqui. Explorar. Nada. Nada. Ah. Então, Drone Ship é... São naves que eu não consigo... Realmente... Recuperar, né? Tá bom. Ah, que pena. Achei que a gente tinha achado aqui... Ah... Uma mina de ouro. Mas não é verdade. Que pena, que pena, que pena. Ok, galera. Vou pegar essas coisas aqui. Se eu achar alguma coisa interessante, eu volto com vocês. Uou, galera. Ah, olha o que eu achei aqui. Achei uma Doca, tá? E nessa Doca, tinha mais uma Eagle. Que, inclusive, eu vou carregar ela comigo. E vamos fazer multiple nela. Tá? Isso aqui tá ficando interessante. Bem interessante. Vamos ver o cargo storage aqui. Se tinha alguma coisa decente. Aparentemente nada. Muito decente. Mas achei bem legal. Antigamente não se achava coisas desse tipo aqui, não, tá? Antigamente não se achava. Ok. E eu posso usar esse lugar aqui. Inclusive pra fazer refit nas minhas naves. Que é maravilhindo, né? Vamos lá. Deixa eu organizar um pouquinho a frota. Você venha pra cá. Esses caras, eventualmente, vão ser aqui, né? Vão fazer parte do meu... Da minha frota aqui principal. Só que esses caras, galera. Eu vou ter que começar a colocar também... O... Diminuir o custo deles, tá? Minha frota tá ficando um pouquinho grande. Seria interessante eu começar a colocar Efficiency Overhaul nesses caras. Aparentemente eu não consigo colocar Efficiency Overhaul aqui. Porque eu preciso estar docado. Ah, tá bom. Ok. Então, que pena. Não vou conseguir fazer o que eu gostaria aqui de fazer nas outras também. Iris, variris. E provavelmente eu vá vender essa nave menor aqui. Essa Thunder, tá? Não vou usar ela não. Provavelmente, tá? Mas por enquanto é isso. Legal que a gente tenha achado isso aqui. Vamos fazer um survey nesse planeta aqui também. Ok. Achei alguma coisa. Aparentemente é alguém da Hegemonia aqui. Interessante. Continua, continua. O que ele tá falando? Deixa eu ver. Vamos tentar contar a história atual do setor. Melhorei minha relação com quem? Com esse cara. Com o Skiron. Eu gostaria de perguntar algumas coisas. Pode me falar sobre esses protocolos. Pode me falar sobre esse povo. Ok. Muita história aqui do que aconteceu pra trás. Se você reparasse que é um plot bem antigo da Hegemonia e tudo mais. Mas nada que realmente tenha nos ajudado aqui não. Vamos fazer o survey aqui. Ah, eu vou achar ela aqui de novo. Não sei de fazer perguntas. Ah. Isso aqui é um planeta que a gente não vai conseguir de fato investigar, né? Tudo bem. Ok. Vambora, galera. Galera. Achei aqui alguns Ion Beans, tá? Isso aqui é maravilhoso. Apesar de 100% de dano contra Armory Shield e tudo mais. Ele tem uma chance de desativar a outra nave, tá? E isso é muito maravilhoso. Olha só como que isso aqui fica. Vamos supor contra uma própria Eagle aqui. Eu acho que a gente tem grandes chances de destruir uma outra Eagle, tá? Apesar dela não tá com demode e tudo mais. Acho que a gente tem alguma chance aqui. Talvez eu tenha que melhorar um pouco meus mísseis aqui. Mas eu vou ter chance aqui, pessoal. Porque eu vou conseguir desativar. Olha só. Conforme a gente vai desativando, né? A gente consegue ir causando danos. Tá vendo? Olha só. Essa outra Eagle aqui, ela acaba não conseguindo. Porque as coisas estão sendo desativadas. Tá vendo ali? Acho que dá pra ver, né? Olha lá. Online, online, disable. Então eu vou desativando enquanto a gente tá atacando. Isso aqui é uma grande desvantagem pra alguma nave, assim, né? O que a gente vai precisar fazer aqui, com certeza, é melhorar um pouquinho os nossos mísseis que eles estão fazendo falta. Mas olha só. Olha o estrago, galera, que a gente tá fazendo, desativando essa nave. Tá vendo? Tá completamente desativada. Lembrando que a nossa nave tá cheia de defeito, né? Ela tem um monte de defeito ali. Mas o fato de a gente ficar desativando ela de longe... Olha que maravilha. Com certeza eu vou manter esses Iron Beans aqui. Pra segurar aqui, né? Vocês podem ver que ela já conseguiria ali. E além do mais, né? Entra naquele mesmo ponto onde naves menores não conseguem se aproximar. Olha só. Naves menores não conseguem se aproximar. As menores vão ter bastante dificuldade. Se se aproximar eu tenho... Eu tenho... Essas metralhadoras aqui na frente que tiram bastante escudo. E quanto menos escudo esse cara vai tendo, mais desativado ele vai ficando e tudo mais. Então, uma situação bem complexa aqui pra naves menores se aproximar de mim. Olha só. Olha que interessante, pessoal. Na hora que ela se aproxima ela já se arrepende. Aí na hora que ela vai se afastar, ela começa a ficar desativada. E se por acaso o funcionamento parar... O motor dela parar, né? Os motores ali atrás parar. Aí ela tá mais complicada ainda na vida. Então, era basicamente isso aqui que eu queria ter. Acho que a nossa nave aqui ficou bem decente. Eu poderia pensar em trocar esses caras. Talvez por alguns arpuns ou coisas desse tipo. Eu tenho alguns sábados aqui também que não seria uma ideia. Se eu achasse... Os... Eu acho que esses sábados aqui seria interessante. É, quer saber? Deixa assim mesmo. Tá ótimo, né? A gente já... Deu bom aqui. E a nossa Dominator. Ela tá com Gauss Cannon e com Hellborn. Esse aqui é um cara que tira muito escudo e atira de muito longe. Esse aqui é um cara que tira muita armadura. Atira de longe também. Não tão de longe quanto o Gauss Cannon. Mas o fato é que se essa Dominator se aproximar de alguém. Ela ainda conta com os Aniquilators aqui também. Pra destruir a armadura. Ficou uma nave bem decente. Bem anti-flak aqui também, né? Tem Flak Cannon. Tem alguns Light Out Cannons aqui. Tudo. Coisas contra... Contra Torpedo. E a ideia também é que ela fica de longe. Tô montando aqui uma frota pra ficar... Pra... Conseguir explodir as outras naves. Com uma certa distância, tá pessoal? Basicamente isso. Pessoal, a Hegemony e os Independentes estão dando missões pra explorar esses planetas aqui em cima, tá vendo? Eu vou pegar eles. Realmente vale a pena. Vou pra lá. Vou conseguir 90 mil com essa brincadeira. Deixa eu ver se tem alguma bounty aqui em cima. Infelizmente não tem, né? Tem essa bounty aqui do lado direito. Mas são bounties... Complicadas. Aquelas ali não dá pra encarar não. E tem essa aqui do Persian League. E por algum motivo eu marquei aqui. Mas foi sem querer. Tem esse cara aqui que é impossível de a gente destruir. É. Vamos explorar aqueles planetas ali. Eu só vou passar aqui primeiro. E eu vou pegar combustível aqui, pessoal. Beleza, pessoal. Peguei aqui essas duas missões. E peguei mais uma. Que é essa aqui, tá? Talvez dê tempo de fazer. Talvez não dê. Vamos ali pegar essa aqui primeiro. Vamos tentar cumprir essa e já vamos embora, né? Ou... Acho que eu vou perder minhas... Não, não perdi nada, não. Ok. Vambora, galera. Chegando aqui, pessoal. Vamos entrar lá. Vamos dar o jump. Diminuir um pouquinho a velocidade. Entrei. Ok. Achei os planetas. A capacidade que eu tenho por ter uma... Por estar usando... Caramba, como é o nome da nave? Fugiu. Por estar usando a Pogui. A Pogui, ela dá essa habilidade aí pra gente. Qual o planeta que eu tenho que pegar? É aquele lá embaixo, né? Tem algum no meio? Não tem. Vamos lá. Vamos lá pegar a recompensa. Achei alguns probos aqui com um monte de defesa. Então, vamos tomar cuidado com isso aqui. Eu vou colocar minhas naves aqui pra não ter problemas, né? Vamos lá. Vamos pilotar essa nave aqui enquanto isso também. Lembrando que com naves menores... Eu tenho dificuldades. Então, é melhor eu focar nas maiores. Descobrida com sucesso. Deixa eu voltar aqui meu fluxo. A Dominator não deveria ter dificuldades com naves menores assim. Aqui já foi tranquilo, ok? Pegamos tudo. Pegamos essas tranqueiras aí. Muito bom. O que mais que a gente vai conseguir pegar de Savage aqui? Nada de muito decente. Vai dar pra fazer um Savage aqui. Nada de muito decente, mas está ok, né? Fiz um server aqui. Nada bom fazer server aqui nesse planeta também. Pegamos umas ruínas aqui. Maravilhoso. Pega tudo. Não quero colônia aqui. Deixa eu ver, pessoal. Dá pra gente fazer aqui e ir embora, né? Vamos lá, então. Beleza, pessoal. Aqui já tem bem mais planetas, tá vendo? Vamos lá. Vamos tentar pegar aquilo ali. Tomar cuidado aqui. Vamos pegar nossa recompensa. Recompensa pega com sucesso. Nada de mais no planeta. Vamos olhar esse outro planeta aqui rapidinho. Temos algumas ruínas. Vamos explorar ali. Achar um pouco de tripulação. Algumas tranqueirinhas e tal. Ótimo. Seria uma boa colônia. Seria uma colônia horrível. Vamos pra aquele lado ali agora explorar esse planeta. Tá ótimo. Deixa eu ver quanto tempo eu tenho pra chegar lá do outro lado, igual eu quero. 79 dias. Hum. Será que dá tempo de explorar tudo aqui, galera? Sinceramente, acho que a resposta é não. É melhor a gente explorar aqui depois, tá? Vamos lá completar a nossa missão. Você está nesse lugar aqui, né? Vamos lá pegar aquela missão e pegar aquela grana, galera. Let's vamos. Chegando aqui no lugar, pessoal. Vamos descer. E já vamos pegar o planeta de uma vez por todas antes que acabe o tempo. Vamos lá cumprir essa missão. Vai ser mais um pouco de dinheiro pra gente. Let's vamos. Calma no calma no. Ok. Conseguimos pegar aqui. Perfeito. E eu vou aproveitar e explorar agora esse setor, tá, galera? Vamos ver o que a gente acha aqui. Mais um ataque aqui de drones, tá? De defesas de drones ali e tudo mais. Atacar ou deixar no automático mesmo. Não creio que a gente vai ter dificuldades aqui na zona. Ah, talvez tenha. Quer saber? Talvez aqui eu devesse. Vamos rolar isso aqui. Só pra garantir que a gente não vai... Oh, caramba. Quase que eu garanti errado, né, galera? Quase que eu garanti errado. Mas tá bom. Aqui já foi, né? Não, não foi. Um assalto. Oh, vai. Não vou conseguir pegar o... Meu Deus. Tiro minúsculo de longe. Consegui acertar. Ok. Tudo bem. Achei ruínas aqui. Vamos explorar ela. Ver se a gente acha alguma coisa. Nada demais, galera. Nada demais essa ruína. Lugar de 100% aqui, inclusive, pra colonizar. Interessante. Tudo aqui. Nada demais. Ah, tinha outro lugar aqui. Acho que não. É. Aqui já foi tudo. E agora eu tenho aquela opção. Posso voltar pra pegar mais missões. Ou posso terminar de explorar essa região aqui, né, galera? E eu acho que eu vou terminar de explorar essa região aqui. Acho que faz sentido pra gente. Ok, pessoal. Eu explorei bastante coisa aqui, tá? Explorei todas essas estrelas aqui, uma por uma. Faltou uma ali no meio, mas aquela ali tava muito perigosa De entrar. Então decidi não entrar nela enquanto a gente não tiver uma nave capital. E agora eu estou indo de volta aqui para o centro da galáxia, tá? Infelizmente, não achei nada que valesse a pena nem chamar vocês. Mas é isso. O que eu vou fazer? Vou encerrar esse episódio por aqui. O próximo episódio a gente continua aí nossa exploração, tá certo? Claro. Mais pra vocês pra vocês comigo. Um abraço do Aka e até mais. Tchau, tchau.